Água de chuva Quando o céu chega, doce, minha alma dança O umbigo gira leve, viro fera mansa Mergulho pé na terra, feito peixe no mar Vem, vem dançar na poça de terra molhada Vem dançar comigo nessa madrugada Que a chuva refresca o nosso calor Vem, que essa sopa vermelha é toda nossa Forró de pé de chão, viva a nossa roça Falando pra gente brincar de namorar Vem, faz amor comigo nessa madrugada Vem dançar na poça de terra molhada Que a chuva refresca o nosso calor Água de chuva Água de chuva Água de chuva Água de chuva Se inscreve no vídeo aqui.